36 modelos diferentes, 104 de ouro e 16 de prata O preço das moedas ainda não foi revelado A Mega Sena acumula de novo, pode pagar 7 milhões de reais depois de amanhã Bom dia, pesada Ó, fazer esse videozinho aí curtinho só pra mostrar aí Os caras que vai cortando aí pelo acostamento Pena que não tem nenhum policial pra multar Se tivesse, os caras estavam na roça Que agora vai ficar salgada a multa Pra quem trafega no acostamento Pra quem ultrapassa pela direita Vai ficar salgada a multa E pra quem ultrapassa também o local que não é permitido Ó o que provoca os acidentes Ó, a multa vai ficar cara, vai ficar bem salgada agora Agora são, ó, o carrinho também vai fazer, ó É o símbolo da cadeirinha de roda atrás Muito eficiente Agora são 7 horas e 25 minutos Hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro Tá se acabando o mês, já Último dia do mês Aí falta só dois meses Vai acabar o ano Tão passando aí em frente Frente a Bosch, frente a New Road Vamos passar agora aí, ó Tô indo no sentido do campo largo Mais esse videozinho pra mostrar Liguei agora a câmera, mas Faz tempo já que os carros tão passando ali na direita Chega ali na frente estreita Aí chega ali e entra na frente Os que tão aqui, ó Andando certo, trafegando certo pela fila Esses daí que fazem a cagada que provoca o seu acidente São esses caras aí, ó Custa nada aí pela fila Tem fila, mas a fila vai andando, vai fluindo Mas não, vamos pelo acostamento Vou tirar ele se entrar porque ele saiu dali de trás Então vou tirar ele se entrar Se eu tivesse pegado esse vídeo e mandasse pra polícia rodoviária Será que eles podem multar assim? Sem estar presente Olha ali, ó A Scania branca e vermelha, ó Que isso A R420 Também não é daqui Parece ser do Chile Placa Placa branca com letra vermelha Ou é argentina Não sei Qual fundo tudo Essas Todos os caminhões que trafegam no Mercosul Vai ser uma placa só Se eu não me engano vai ser Quatro letras e três números Vai ser duas letras no começo Três números no meio E mais duas letras no final Dois, quatro, sete números então Lá embaixo Pelo jeito já deu um acidente lá Lá na curvinha Lá na alça de acesso Tem pra pegar pra quem vai parar Parar o carro No caso Eu vou indo aqui Meio tranquilinho Na faixa da direita Tô carregado aí com 20 e duas toneladas aí De pedra Fritada 4A Pelo jeito é atropelamento Motoqueiro, ó Motoqueiro Olha o motoqueiro Olha aqui Se é cimentoso Tá beleza então galera Bom dia pra vocês aí Tudo de bom